Ontem você viu aqui no Balanço Geral, uma imagem de Nossa Senhora Aparecida tinha sido furtada de dentro da paróquia de São José Operado, no bairro São Carlos, em Pouso Alegre. O crime foi no início dessa semana. Depois que nós mostramos as imagens do circuito de segurança da igreja aqui, pessoas reconheceram a santa nas mãos de um andarilho e denunciaram o caso para a polícia. A imagem foi recuperada e não estava danificada. Voltou para o altar. Ninguém foi preso. Que coisa, hein? Eu fico impressionado com a audiência do programa, as pessoas assistem mesmo. Viu um andarilho? Um andarilho andando na rua, normal, mas com a imagem de Nossa Senhora Aparecida na mão, vai se opar. Passou lá no Balanço Geral que tinha roubado a imagem da igreja. Será que não é a mesma não? A polícia foi lá, era exatamente ela.